A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra. Lucas 20, do 1 ao 47. A autoridade de Jesus é questionada. E aconteceu em um daqueles dias que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais do sacerdote e os escribas com os ciões. E falaram-lhe dizendo, dize-nos com que autoridade faz essas coisas, ou quem é que te deu essa autoridade? E respondendo ele, disse-lhe, também eu vos farei uma pergunta, dize-me pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrasoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não cresce? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabia de onde era. E Jesus lhe disse, tampouco vos direi com que autoridade faço essas coisas. Parábola do lavrador Esmal E começou a dizer ao povo essa parábola, certo homem plantou uma vinha, arrendou a uns lavadores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavadores para que ele desse dos frutos da vinha, mas os lavradores espancando mandaram no vazio. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, e afrontando, mandaram no vazio. Tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo os lavadores, arrasoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herdade seja nossa. E lançando fora da vinha o mataram, que lhe fará, pois, o Senhor da vinha? Irá destruir esses lavradores e dará outros à vinha? Ouvindo eles isso, disseram, não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse, que é isto? Pois que está escrito, a pedra que os edificadores reprovam, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra, ficará em pedaços, e aquela sobre, quem ela cair, será feito em pó. E os principais do sacerdote, e os escribas, procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra ele disseram esta parábola. O imposto devido a César. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espiãs, que se fingiam justos, para o apanhar em alguma palavra, e entregá-lo à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo-lhe a sua astúcia, disse-lhe, Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda, de quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo-lhe, dissério, De César. Disse-lhe então, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puder apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Assim, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Sobre a ressurreição. E chegando-se a algum dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés não deixou, escrito que, Seu irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filho, o irmão dele tome a mulher, ressuscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, sete irmãos, e o primeiro tomou a esposa, mas morreu sem filho. Tomou o segundo por mulher, e ele morreu sem filho. E tomou-se o terceiro igualmente, todos os sete morreram e não deixaram filho. E, por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os sete por mulher a tiveram. E, respondendo Jesus, disse-lhe, Os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento. Mas o que for e havido, por digno de alcançar aquele século, e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem se dados em casamento. Porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo o filho da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou. Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivo, porque para Ele vive todos. E, respondendo a algum dos escribas, disseram, Mestre, disseste bem. E não ousava perguntar-lhe mais coisas alguma. A ignorância dos judeus sobre o Cristo. E ele lhe disse, Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, Disse ao Senhor, ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, Até que eu ponho os teus inimigos por escabelo de teus pés. De sorte que Davi lhe chama, Senhor, Então como é seu filho? E ouvindo todo o povo, Disse Jesus aos seus discípulos, Guardai-vos dos escribas que querem andar com veste compridas, E ama as saudações na praça, As principais cadeiras nas sinagogas, E os primeiros lugares no banquete, Que devoram as casas das viúvas, Fazendo por pretexto longas orações, Eis receberão maior condenação. Amém? Glória a Deus!